Fabrício 5080, o Paraibano estourado Fabrício 5080, o Paraibano estourado Como isso não é o fim Quem sabe canta, agora ouvir meu ceará, vai Então vem cá Então vem cá Amor do jeito que só tu sabe fazer É tão surreal, não existe, não existe Então vem cá Me prende em você Então vem cá fazer Amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal Não existe, não existe É a história de amor E acaba existindo amor Nosso caso foi assim Tive que te ver Tive que te ver sem mim E fora do comum Você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim Nosso amor não vai ter fim E fora do comum Isso não é o fim Nunca mais te deixo em mim Nunca mais te deixo ir Não existe, não existe Não existe Presta atenção nessa linha Vinícius Batista Vinícius Batista Vai meu filho, solta aí, vai Eu só queria te pedir desculpa Eu sei que você não quer me ouvir O meu castigo, solta aí, vai me ouvir O meu castigo já foi ver Me aceita, solta aí, vai me ouvir Me aceita, me aceita Mas quer saber? Dá pra ver você tá melhor sem mim Preciso aceitar Preciso aceitar Nosso fim E foi minha culpa A gente ia acabar assim Preciso aceitar Nosso fim Achei meu grande amor Achei meu grande amor A poder vos perder Eu achei meu grande amor Perdi logo após Não faça isso comigo não, mulher Oh, não é só apaixonar Mas o sucesso nosso aí E tenta lembrar Como a gente era feliz Tenta esquecer Todas as merdas Que eu fiz Prometo Prometo Nunca mais Te magoar Olha uma Me aceita Me aceita Me aceita Mas quer saber, mulher Dá pra ver você tá melhor sem mim Preciso aceitar Nosso fim E foi minha culpa A gente ia acabar assim Preciso aceitar Nosso fim Dá pra ver você tá melhor sem mim Preciso aceitar Nosso fim E foi minha culpa A gente ia acabar assim Eu preciso aceitar Nosso fim Achei meu grande amor Depois eu perdi Achei meu grande amor Depois eu perdi Achei meu grande amor Depois eu perdi Bota a foto aí pra mim Vem, meu gordinho Bota a foto aí, vai Solta, meu compadre, véi Solta aí, vai Riguinho Vamos terminar o show aqui Nós vai fazer o afro Do posto de gasolina Vamos sim Quem vai pro afro De Guilulinha Levanta a mão pra cima aí Eu vou também Amor Vamos lá Joga pra cima Eu disse chamar as bichinhas Barrola esquenta no posto Gostei do pano de braço E cerveja gelada Mais tarde tem Moito de vaquejada E vou no chão Mulher forroca Se a simbone bar Verão Patrício 50 e dentro O paraímpano estourado Isso é festa de interior É festa de interior Ó, boa Ó, boa Ó, boa 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 Tá chegando um livro Peraí Peraí Chama a bichinha Vai rolar esquenta No posto de gasolina Cerveja gelada Mas tarde tem Moito de vaquejada Combra certo, viu Rimões no chão Mulher forroca Se a simbone bar Verão Pode chamar que tem Pegar o som com a mão Acabei de comprar o lito Do cabo que quebrou Vai querer É festa de interior Bora, meu filho, vai Mais um caminhão chegando Maranhão com gado Alô, Jorvi! Sábado, foco e noite Hoje nós vamos até pegar A treina no pé de serra Embaixo do jorazelo Fecheirão na brasa E da carne Subiu o cheiro Vem ver o vendedor Dançando com o ladinho Nós tomando cana E tira-coxa Com dois e Farra na cidade, amor Tudo e deixe o bairro da região A galera de Missão Velha É diferenciada Mais vaquejada É vaquejada Fabrício 5080 O Paraibano estourado A galera do Ceará É diferenciada Mais vaquejada É vaquejada Vitorugo Calma, Vitorugo Vai daí, Vitorugo Tem mais um caminhão Chegando Marrodei, Rodei, Vitorugo Marrodei, vai Marrodei, vai Sabatou Pau quebrou Hoje tomo celular Vitorugo Tira-se no velho Serra Embaixo do jorazelo Cheirando a brasa E da carne Subiu o cheiro Vem ver o vendedor Dançando coladinho Ficulindo cana Tira-coxa Com dois e Farra na cidade É bom Praia Baioa de balada Mais vaquejada É vaquejada A galera do interior Vitorugo Vitorugo Farra na cidade É bom Brugutu Mais vaquejada É vaquejada A galera do Ceará É diferenciada Já tô vivo Vejada É vaquejada Vem descer Vem trabalhando Vem meu compadre Ramozinho Vem ouvindo Passa a volta Contra o louco Sensacional Baquejada Que representa o SS Rush Quarto e vinte vaquejada É vaquejada É vaquejada Valeu Vem meu compadre Vem meu compadre Vem meu compadre Sabe em quem eu sou testado Se o vaqueiro não bate Ave Maria Que feite Vamos tomar Vou tirar Batom da fé Toma no gré Fabrício 5080 O paraibano estourado Eu vou passar gelinho no teu corpo Taca gasolina Vai louco Vem vai menino E vai se apaixonar Pelo vaqueiro perigoso Eu vou passar gelinho no teu corpo Taca gasolina Que ela tá pegando fogo Vai louco Vou cantar Tchau, 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 tchau E vai se apaixonar Pelo vaqueiro Vou aí agora Se apaixonou pelo vaqueiro perigoso Me bela, me bela, me bela Sempre souberto, tchau Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ela sabe que eu sou testado Então eu vou passar no braço Juninho, Cedrinho e Juazeiro Um abraço, um cheiro pra você Amarquinha vem do meu cavalo Tomando gré E a bondade, o coração vem lá Não deixe quem mais Vem galopar Vem galopar Mulher ruim Vem galopar E vai se apaixonar pelo vaqueiro perigoso Eu vou passar gelinho no teu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Talopo, um alvo vai vir de novo E vai se apaixonar pelo vaqueiro perigoso Eu vou passar gelinho no teu corpo Você que estiver vendendo espetinho Me traga um espetinho quando morrer de fome Coração de vaqueiro, Guinho e Lulinho, Taciso, Acordeon Meu compadre João Gomes Eu quero ver se você já sabe Mais ou menos assim E ela vem fazer amor Mas a cavalgada não Faz meu colo de cela, mas não se emociona Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ser dona Segura, compadre, velho Bota na pegada Na hora Andra aí, Alonso, Alonso Segura, segura Vamos, mano Ela não se controla Quando vem o brilho da espora na porta É que nós que ela mora Quando vem vaquejada elas brotam Só ela dá sentido pra nós Só pra sentir A pegada bruta misturada com o carinho Ela não se controla Quando vem o brilho da espora na porta É que nós que ela mora Quando vem vaquejada elas brotam Sai lá dá sentido E vem pra voça Só pra sentir A pegada bruta misturada com o carinho Ela vem fazer amor Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz meu colo de cela, não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter Ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz meu colo de cela, não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dona O azul tá no cabelo Arrepio o corpo inteiro Pega no fogo suado Começou no forro apertado Começou os colados Subiu no cavalo E terminou no quarto Terminou no quarto E ela vem fazer o meu gordinho Pelo amor de Deus Vaquejada acabou Mas a cavalgada quebrou Fim de paparaparou Namarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Quero que você me leve na estação Acende com a mão Vou levando você Na minha saudade Tua imagem Me acompanha na viagem A tua imagem Me acompanha na viagem Não quero lágrimas De adeus De adeus Não quero lágrimas De adeus De adeus De adeus Eu vou chorar Pois sei que vai voltar A minha vontade É de querer ficar Vou levando você No meu coração Esperem por mim Aqui na estação Esperem por mim Aqui na estação Não quero lágrimas De adeus De adeus De adeus Não quero lágrimas De adeus De adeus De adeus Não quero lágrimas De adeus De adeus Mulher Não quero lágrimas De adeus Meu compadinho Meu compadinho Essa aqui é pra você Essa era aqui no tempo Que eu tomava cachaça Lá pra dois mil De um mil e um Eu tomava um doce Quando eu acabava Eu só li o que Nunca pensei Que fosse o dia a dia Mas sempre sonhei Vem conquistar seu coração Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Você chegou Foi como chuva de verão Que me levou No fogo quente da paixão Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Agora eu sei Que eu não vivo sem você O seu amor Minha alegria Minha alegria É de cor que tá gravando Oh meu grande amor 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 Porque agora sou feliz contigo Ai tu me mata pô É um uísque Cinquenta e um Meu grande amor Nunca mochou bem Minha riqueza Ai meu céu Vem por favor Que eu quero prova Do teu mel Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Mais uma Armel Drinks Um abraço pra você, filhinho Sozinho no meu quarto A noite fria Então eu me desci Que sabia, lindona A minha fantasia Encontrei no real Ruas vazias Em passos lentos Desisti Pois aqui em pensão Vem Chuvinha Coração Cercado pelas mágoas Com os olhos azuis d'água Procurando por você Na ilusão As luzes da cidade Era um flash de ansiedade O desejo de te ter Tem um fardo, pelo menos Gente, é sério Manda mais um Que eu tô apaixonado hoje Vai meu filho, vai Você que tiver tomando cachaça Vai tomar uma dose de cana agora Meu vaqueiro João Vítor Meu vaqueiro Ramonzinho Cadê vocês, homem? Tua saudade já não é tão forte A sua voz me passa a incerteza Você tem certeza que quer ir embora Se for já sabem que não tem mais ordem Dessa vez Qual será? Desculpa isso, rapaz, hein? Dessa vez Fica logo ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrer Mesmo chorando Vou te deletar da minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Mesmo sofrer não vou te deixar ir Mesmo chorando vou te deletar da minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Ah, eu vou cuidar de mim É missão velha, é anunciada É maqueijada É bom demais, hein? Queira Dessa vez Qual será? Desculpa isso, rapaz, não é que você vai usar Dessa vez Fica logo ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrer Alô pra mim, Guilherme Alô pra mim, Guilherme Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Agora eu vou cuidar de mim Eu me queimo com esse fogo que eu lhe forco Um pano de prato Deixe comigo Vida bem Atenção velha, você olha a festa de vaqueijada Vida a gésima, quinta, é isso aí Agora eu vou cuidar de mim Cinco e cinquenta Alô, vaqueiro Ramozinho Alô, João Vítio Meu menino do Prato O Ceará Um abraço pra você Eu já perdi as fotos Já sei deixar desculpas Pra na primeira chance Você perdeu minha audiência Cansei de ser com a terra Agora o meu show vai começar Acho melhor você sentar Quem sabe o cara agora eu vim, Guilherme Volta pra fuder nesse coração, Guilherme E não suportar me ver, beber, me ver, beijar Quer você mudar porque só vai daí Só vai, só vai Só vai, só vai Só vai, só vai Só vai daí Vou botar pra fuder nesse coração, Guilherme Olha a pegada dos aqueles, Guilherme Eu já perdi as contas Cacete, só vai descobrir Tá na primeira chance Você perdeu minha audiência Cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Eu acho melhor Me salvei, meu Ceará Quem sabe solta a voz de canta Agora eu vim, vai Tá lindo, tá lindo E quebra o celular porque só vai daí Só vai, só vai Só vai, só vai Só vai, daí Só vai, só vai Só vai, daí Só vai Você vai passar mal Quando eu começar Bota pra fuder nesse coração teu Me ensina de tanta gente, né, velho Que a pessoa esquece Quebra o celular porque só vai daí E só vai, só vai Só vai, só vai Só vai, só vai Só vai, daí Só vai, só vai Só vai, daí Vou botar pra fuder nesse coração teu A lua tá de prova que essa festa tá linda hoje aqui Vai, meu Em minha vida é um romance De tristeza e de ilusão Parece que o destino Foi que me fez traição A esperança é perdida Quando eu contar minha vida Dói em qualquer coração Já amei, já fui amado Já vivi bem satisfeito Já gostei da minha infância Já tirei grandes proveito Desfrutei da mocidade Nunca pensei que as saudades Vinha morar no meu bem Tem uma canção que diz Quem tem amor tem saudades Quem tem saudades que é bem É uma realidade E aonde não tem amor Não mora a felicidade Eu amei essa mulher Todos precisam saber Quem não ama não merece No nosso mundo viver Eu estou apaixonado Vou amar até morrer Eu vou tomar uma dose de cana com vocês daqui a pouco Deixa comigo Já, 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 já Eu acho que esse amor Não vai se acabar Mas vai ser Vivendo isso O nosso sonho de amor tão lindo Eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor infinito E quando E quando a velha se enxergar Vou estar junto com vocês Com vocês O nosso amor eu vou cuidar Quem tá apaixonado Solta a voz e grita Oh, meu amor Eu vou Te amar E oh, meu amor Eu vou Te amar Eu vou Te amar Viver o resto Dessa vida contigo Você Linda E da minha mão Pra você segurar Eu vou te amar Só quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Bate na palma Na mão Ei Meu Ceará com tanto amor Andrade da Lourdes Depois que você chegou Meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Não vai se acabar Mas vai ser ele e você Vivendo isso O nosso sonho De amor infinito Eu e você Vivendo isso O nosso sonho E aí E quando a velha se enxergar Todo nosso amor eu vou cuidar Quem sabe solta a voz e canta Pra ficar bonito Você é Um, dois, três Eu juro Eu vou te amar Eu vou te amar, mulher Eu vou te amar Me salve E ó, meu amor Eu vou te amar Eu vou te amar Te amar Viver o resto dessa vida contigo E ser para sempre O seu melhor amigo Dá a minha mão Pra você segurar Eu vou te amar É vaquejada É vaquejada e missão velha A maior vaquejada de todos os tempos Eu, meu vaqueirinho Nego duro Como é que cê tá? Traga um guarda Bem geradinho Pra ele beber Ficar aqui em cima do palco Mas nós, vai E que Lulinha Fala com Lulinha Liga aí, Lulinha Cachorro de padeira Diga, vá Eu vou te amar E que Lulinha Falando de amor Paixão Na minha banda E toda noite é assim Com o povo desse Alô pra mim, Guilulinha Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim Fazendo a perder em casa E dança em sábado Alô pra mim, Guilulinha Se quer me perder Me salveira Quem sabe canta Meu Ceará Eu quero ouvir você Vai Faz E quem cala gostei De Lulinha Não me lembra Uma festa que não tem amor Alô, Carol Alô, Suyane Cadê, Carol? Cadê, Carol? Não tem amor Cadê, Suyane Não tem amor Mas não tem amor E Guilulinha Abaixando o seu coração E a missão velha Meu Ceará É bom demais A terra do gordinho Assim vai cordão Dura noite Dura noite É assim Eu estar Né? Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente vai vir em casa Nossa quanta parada Sem saber o que fazer Se quer me perder O que seu coração tem a dizer O que seu coração tem a dizer Eu quero ouvir Eu quero ouvir Quem cala? Quem cala? Emissão velha É o Ceará Lulinho Não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor E fala na minha cara E quem galagocente Os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 Andrade download Desgrabando tudo ao vivo Alô pra mim Guiluinho Se você me deixar mulher Só vai daí Manda mais Só quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro Derruba Derruba Pou 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 Não precisa negar Eu já tô percebendo Vem a boca na sua Onze vezes Vem a boca na sua Sua na minha então Vem a boca na sua Não precisa negar Que tu tá me querendo Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo soar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo E vamos já pegar Não precisa negar Não precisa negar Que tu tá me querendo Que tu tá me querendo Dá pra ver no céu Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Eu já tô fazendo Você que quer dançar, porró, chegue pra cá Porró Luiz, puxa-me Bora Matheusinho, o homem é moral, hein Olha o porró Bora meu parceiro, o homem é moral, hein Eu sou passando o som Porró, se arrochado, hein Porró do mês, puxa-me Uuuu E isso, e aí, chama no forró Puxa, e aí, e aí, porra do í Ô, safoneiro, que é a meta Música Você que quer dar essa forró, chega pra cá É mais um vedocinho, matãozinho, aí Forró do í Puxa, seu domínio Estourando o forró Chama no forró Puxa, pegada de fé Repertório novo, tal, tal, metade Modificado Vê cá, cantou diferente Bora sim, ó Mais um caminhão chegando do Maranhão com o gado E se abaldou, o pau quebrou Chão na pegada Batendo pé de serra embaixo do Juazeiro Mexe o boi, a brasa e a carne subindo o cheiro Vem velho e de novo, dançando bem coladinho E nós tomando canto, tiragoso, coitocinho Barra na cidade é bom Vai! Vai, safaquejada, é vaquejada Galera do interior é diferenciada E vaquejada, é vaquejada Barra na cidade é bom Praia, pagode, balada E vaquejada Com a galera do interior é diferenciada E vaquejada, é vaquejada Vai! Com a galera, curte, comente, compartilhe Toma cá, você beijinha bem relada aí, ó Mais um caminhão chegando do Maranhão com o gado E se abaldou, o pau quebrou E hoje nós bota pegada Batendo pé de serra embaixo do Juazeiro É Gilboi na brasa e a carne subindo o chão Vem velho e de novo, dançando bem coladinho E nós tomando canto, tiragoso, coitocinho Barra na cidade é bom Praia, pagode, balada E vaquejada A galera do interior é diferenciada E vaquejada, é vaquejada Barra na cidade é bom Praia, pagode, balada Olha que vaquejada, é vaquejada Galera do interior é diferenciada E vaquejada, é vaquejada Chama Aí, aí, divulgações O povo do Nordeste Derruga nós aí Vai O acalé dos paredões já sabe Bota no máximo, viu Oi, tô te ligando pra você passar aqui em casa Hoje a noite se tiver desocupado Só se dê, só se dê Me salvei Não, não vai dizer pra ninguém que sintam saudade Não, não é verdade Não, não é verdade Não, não é verdade E se apaixonou na roupa Minha cama tem a medida certa pra nós dois Bota na pegada Bota na pegada, menino Não, não é verdade Não, não é verdade Bota na pegada, menino E o meu quarto que ficou apaixonado Travesseiro deve ter te viciado É você Não, não sou eu Meu lençol te quer agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois Vinícius Batista É o que ele te perguntou do seu cabelo Ouvir reclamações do meu espelho Querendo saber de você Que dia ele vai te ver Que dia, olha Eu juro que pra mim pouco importa Se eu passo toda hora na sua porta O meu carro Que se apaixonou na roupa Eu quero ver esse téssimo de perto Vem cá, pô, vem cá, vem cá É, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Travesseiro deve ter te viciado É você Embora e joga, embora e joga Não, não sou eu Meu lençol te quer agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois Dá certa pra nós dois É, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado O meu quarto que ficou apaixonado Travesseiro deve ter te viciado É você Não, não sou eu Meu lençol te quer agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois Quatro 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 Eu recorou uma coisinha, senhor Manda mais um Um das minhas galegas aí É difícil galega tá extensão Como é extensão, né? Extensão, extensão do negócio Tão tomada no Coração, nem ouvi o que eu falei Extensão, vou embora Lometi não amar ninguém Valei Extensão, porra Tu me derrubou Tu me derrubou O vaqueiro dessa vida louca E prendeu no seu quarto Quatro Quatro Vou cantar pras morenas agora Mulher Quatro A culpa do sorriso lindo Do cabelo grano Corpão violão Malvada me pegou de jeito Vem lá só pro seu beijo E o ganho, né? Será que é amor? Galegador Tu me derrubou Do cavalo Da cama me levou pra céu Não leu lábios Não dá pra entender Galegador Os beijinhos de mel Do mil e cinquenta e um macho Do cavalo Da cama me levou pra céu Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca E prendeu no seu quarto Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca E prendeu no seu quarto Depois que você tá no quarto Depois que você tá no quarto Já era Já era Vamos lá Você tá preocupada comigo, né? Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca E prendeu no seu quarto Tá preocupada comigo, tá? Mais um Vai, vai Tá preocupada comigo? Ui! Não vou mais me submeter Afeita menina do amor Eu sei que sempre procurar E sempre eu venho desculpar É que o primo de tudo É que eu sempre falo e mudo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreto todo Tô querendo teu beijo E querendo teu corpo E mais uma Olha eu aqui cantando a cara Quem sabe cantar aí? Quem sabe cantar? Meu coração que vive em guerra Bandeira branca pra você Eu não aguento a Eu me derreto E aos seus beijos Eu falo, falo que eu vou tomar Vergonha na cara Mas desde que eu tô da vida Eu vejo você, mulher Oh, ne-ne-ne-ne-ne Já tô vivo já Vinguinho e Lulinha Alô, João Vida Alô, Ramonzinho Quero é você Brejo Santo Oceano Um abraço pra você Ô, macho Tem alguém de Brejo Santo Oceano Alô, Gilmar do Gelo Traga o gelo pra mim, Gilmar Ó, caixa de gelo E aqui no Lulinha Só que ele vai de frente pro Brasil Alô, João Vida Alô, João Vida Alô, João Vida Seja de novo Ela me viu Olha a porta no fuzil Me ama no meio Com o pouco do instante Satisfaz que eu tô de olho no lance Se controla, meu amor Se controla Que me ama no meio Se controla Toma, toma 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 Se controla Toma 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 Eu vou Ouringo Na rua é da água, olha a porta do fuzil Que ama no peco, um pouco distante Sato faz que eu tô de olho no canto O trailer de melhor da região, Alex Na rua é da água, olha a porta do fuzil Que ama no peco, um pouco distante Que eu tô de olho no lance Se controla, meu amor Controla a vida, você não nasce Toma, 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 toma Controla a vida, você não nasce Toma, toma, toma Toma, toma, toma Tiempo vale noite E aí, Fabinho Pante? A barriga chega e tá entrando pra dentro Você já sabe qual é Cadê o bonitinho da mulherada solteiro, meu senhor? Meu sinal é da hora que me deu pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só seguir na barriga? É só seguir na barriga, você já sabe qual é? É só seguir na barriga, você já sabe qual é? Passar o chá, feita a tua fé E deixa a rua E deixa eu vou, aí, voa, aí, voa, aí, voa Eu acho quando você fica louco Pra ficar assanhada Fica todo azul Tão facassinha pra eu tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar, e por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então faz, fica sem seu raqueiro, deixa vira Você já sabe qual é, quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé, pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só de seguir a marginal, a marginal, passar, eu vou virar um dré Já tá em casa, não é pra ir tomar café Te deixa louca, tem café Te deixa louca Eu tá chupando, você fica louca, fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra eu tirar a roupa, quer me cruzar e me comandar a porra toda E por mim pode continuar, e por mim não... Alô Batista Se é o que cê quer, só vou chamar você Batista, agora que é mais fácil Deixa a vida sem graça A mensalera do Zaquele Guilolê É só pra ir tomar café, só vou chamar você Ei, cumpadi, tu é Olha o pecado do barquinho Final de semana vem, nós vamos para o bolão Eu vou vir pra missão velha, eu amo esse chão Final de semana vem, para o bolão Eu vou mais rabosinho, vou lutar uns dois no chão Rolar muita cachaça, não parei não ligado Secou hora da manhã, jogando pegada Só que ele andou do meu irmão, só eu e meu parceiro No cascado em bala, eu e nós não perdeu o raquejado Eu e em casa de bala, eu e em casa de bala Nós não perdeu o raquejado Eu e em casa de bala, eu e em casa de bala Nós não perdeu o raquejado Meus dois parceiros aqui em casa de bala Nós não perdeu o raquejado Não perdeu o raquejado Vem dançando, vem trabalhando Não do SS Rancho, as quarta de vida de raquejado Vem rabosinho, vem ouvindo Meu menino do Prato, da Ceará Arrepende, bota a pegar Tchau, 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 tchau Ui Eu e em casa de bala Vai, como a onda do rapazinho aí, da participação Abençoado sou eu Saiu de casa com fé no meu coração Vivendo o que eu pedi a Deus Eu nasci em fé destinado a ser campeão Se ela já tá no jeito, cavalo no caminhão Hoje eu ganho esse prêmio Se ela já tá no jeito, cavalo no caminhão Levo o troféu pra casa e a morena pro colchão Pega esse pão de pra, vem pra mim Vá, vã, 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 vã A mulherada gosta Abençoado sou eu Saio de casa com fé no meu coração Bebendo o que eu perdi Meu compadre Hugo Virou na loucãozinho É destinado a ser campeão Estrela de atraso E trabalhando o caminhão Eu ganhei esse prêmio Levo o troféu pra casa E a morena pro colchão Chama a caro Água de vaquera é dre E tênis de vaquera é bota Quando eu indo na pista Certeza que o doido é bota Água de vaquera é dre E tênis de vaquera é bota Nós é bruto mesmo A mulherada gosta Água de vaquera é dre E tênis de vaquera é bota Quando eu indo na pista Certeza que o doido é bota Água de vaquera é dre E tênis de vaquera é bota Nós é bruto mesmo A mulherada gosta Oh 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 Legenda Adriana Zanotto